bom pessoal então bom pessoal então bom neste vídeo aqui então eu vou estar fazendo aqui então mais trazendo aqui mais um vídeo do modo adversário aqui despontuando tá cheio o tanto de pessoal vamos começar então aqui a coisa quase AK-47 eu vou direto no sniper oi 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 e isso a 12 é 12 se solucione ok Não vai, não vai, não vai Não vai, não vai Aí peguei uma arma melhor O sniper não solucionou Não vai, não vai Não vai, não vai Não vai. Não vai, não vai Sabe por que que não tem sistema de regeneração de vida inteira? Por que que só regenera pouco? Por que que não tem coletáveis de saúde? Isso que eu não entendo, deveria ter uns coletáveis de saúde que nem nos mata-mato. Ele só tem armas? Arrugou-se os campos do cara? Ah, matei o cara! Aqui, ó... Vou pegar uma boja, então, que é melhor. Isso. Droga os pés. Temos pontos mais estratégicos. A mira automática não funciona, meu Deus. Quantas vezes eu tenho que explicar para a Rockstar melhorar isso? Quantas? Opa. Ae. 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 Que raider foi destruído. É só olha aí. Opa. Verdade. Azul vai. Ae. Oh! Meu deus! Aonde que eu jogo? Boa! Botou um spawn! Foi quase! Ae! Vindamos! Vindamos! Vamos encontrar aqui! Ae! 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 você morre, não tem como ser ficar matando todos vamos pegar um sniper pô Sniper as vezes não é uma boa porém spawnei com a minha talvez acho que vai ser só uma rodada mesmo, porque não vai dar pra não gravar o resto, vai ficar muito, ou vou dividir em duas partes então acho que vou fazer o seguinte opa, eu dei assistência na morte cara aqui eu vou puxar mais porém essa sniper nem é tão poderosa assim sniper boa mesmo é que tem aquele hit pesado ela sim é boa só porém mesmo que você desbloquear ela leva muito tempo matar o cara essa arma aqui essa arma aqui é boa acho que ela é bem melhor que a essa carabina especial não foi não foi hein Ó, tirei um dano no cara. Tirei dano. Com um on-snipe. Isso. Acho que eu não vou fazer em duas partes. Porque não compensa. Acho que eu vou fazer só essa parte aqui. No final do coisa, eu já volto daí. Quando eu chegar nos resultados daí. Não vou fazer as boas rodadas. Beleza, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. É, é, eu sabia. Na verdade, não teria como. Essa partida aqui tá parecendo mais um mata-mata. Porque tá levando um tempo de um. Mata-mata geralmente que são mais demorados. Eu não tô fazendo muito mata-mata. Acho que eu tenho mais habilidade na... Nossa, mesmo assim o cara não... Mesmo assim o cara não caiu. Mas tudo bem, enquanto esse partida... Mas tudo bem, enquanto esse partida... Ah, eu matei o cara, caramba. Ah, eu matei o cara, caramba. Mesmo assim foi quase acabando o tempo. Então eu vou dar um pause no vídeo, né? Nossa. Aí. Aí, perdemos a rodada. Mas, bom, vou dar um pause no vídeo. Então, já volto. Bom, pessoal. Então, eu acho que eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Então, deixa o seu like. Então, aí, comentem, aí, favoritem. Mais importante de tudo, se inscrevam no meu canal. Então, falou, pessoal. Até o próximo vídeo. E fui. Tchau, 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 tchau.